Você já atendeu muitos pescadores, assim... Ih, vai começar a época da pesca, falar nisso, né? Aqui, Sorrisse, nova região, começa o festival de pesca, acho que mês que vem já, né, que entra. Então vem muito pescador de fora, vem bastante. E aí a gente acaba atendendo, né? Porque, tipo, os caras já tá... Vem de Goiânia, vem de vários lugares do Brasil, porque rola dinheiro, né? Pescaria de peranha. É peranha, né? Eles vão lá pescar o peixe de noite, tá lá, ninóis. Mas dá bastante época de pescador na época de festival, que é agora que vai entrar. Aí dá. Mas no meio do mês, assim, é bem raro você ver um pescador de fora, né? Falar, ah, não, tô aqui a pesca. Porque não é época agora que vai entrar, aí sim. Aí vai bastante, ano passado mesmo atende e chega de bastante, né? Eles têm alguns que vêm de carro mesmo, caminhonete. Então quando eles já vêm, já vem e já chega de cinco homens, de uma vez só. Já chega tudo com a vara amostra, né? É, pra pegar, pra pescar. Pescar, pra usar a minhoca. É, pra segurar naquela vara dura. Esse é bom, minhoca, né? Mas é bom, né? De tudo e mal, pouco que vai. Mas é mais na época mesmo de festival de pesca. Você nunca foi na pescaria, né? Só atender os pescadores. É, não, eu já cheguei de ir, assim. Quando o cliente paga a saída pra ir pra fazenda, né? Mas pra pescar mesmo assim, não. Só, ó, se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras de outras meninas. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você. R$2,99. R$2,99. R$2,99.